Música Empresa de ônibus vai ter que pagar danos morais por atitude de motorista que constrangeu criança com deficiência. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Pegar um ônibus, atravessar a rua, ler um livro e ouvir uma música. Nada disso parece complicado, mas para as pessoas com deficiência, isso muitas vezes gera algum tipo de restrição. Segundo dados do IBGE do Censo 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência, desde a mais simples até a mais severa. Isso representa 24% da população. A deficiência visual está em primeiro lugar. Ela afeta 18,6% dos brasileiros. Em segundo lugar, está a deficiência motora, seguida da deficiência auditiva e da deficiência mental ou intelectual. Em 2018, o IBGE fez uma releitura dessa estatística e concluiu que mais de 12 milhões de brasileiros têm grande ou total dificuldade por causa da deficiência. Em 2015, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe mudanças significativas no direito à igualdade, à vida, habitação, saúde, educação e ao transporte e mobilidade. No setor de transporte público, as empresas tiveram que fazer adaptações para garantir a acessibilidade. Rampas com elevação e espaço exclusivo para cadeirantes foram instalados. Melhorias que fizeram diferença na vida do Rodolfo, que sofre de paralisia desde que tinha um ano de idade, quando teve poliomielite. Facilitou tanto que eu abdico de andar no meu carro adaptado para andar nos ônibus. Os ônibus antigamente, não só para nós com alguma deficiência, para os usuários em geral de ônibus urbano, inclusive quando chovia, a água entrava dentro das janelas, era uma estrutura muito deficitária. Agora, todos eles estão com essa nova frota, de um modo geral, está atendendo a bom tempo todos nós. Mesmo com todas as garantias de acessibilidade, em Fortaleza, o motorista de uma empresa de ônibus barrou uma menina com deficiência, que na época tinha oito anos de entrar no coletivo. A tia da criança ainda apresentou o documento emitido pela prefeitura que garantia a gratuidade do transporte. O motorista só liberou a entrada porque os outros passageiros ficaram insistindo. E mesmo assim, ele continuou constrangendo as duas. A empresa recorreu ao STJ, depois que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Ceará a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil. Ela alegou que o motorista não teria constrangido as autoras da ação. Mas o relator, ministro Vilas Boscoeva, manteve a condenação. O magistrado observou que a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência dedicou todo um capítulo ao direito ao transporte e à mobilidade, confirmando a necessidade de se assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência aos meios de transporte coletivo, como forma de promover o pleno exercício de direitos. Os ministros da terceira turma também reafirmaram o entendimento do Código de Defesa do Consumidor, de que o defeito na prestação do serviço gera a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.